A vida de universitário é sinônimo de correria e na PUC-Rio não é diferente. No tempinho que o aluno tem, entre o curso e o estágio ou trabalho, fica aquela dúvida, onde comer bem e barato na faculdade. Dentre os favoritos, as barraquinhas na entrada, o bandejão e os quiosques dentro do campus são opções em faixas de preço diferentes, que alimentam quem estuda por aqui. No bandejão é possível garantir um prato a R$ 12,00. Já nas barraquinhas do lado de fora, os preços chegam na faixa dos R$ 20,00. Dentro da PUC, as opções de restaurante são variadas, assim como os preços. Fica a critério dos estudantes escolher o seu lugar preferido. Geralmente quando eu tenho que ficar para almoçar e tudo mais, eu vou no bandejão mesmo, que eu acho que é o valor mais acessível assim que tem. Se tem aqueles que preferem a comida dentro da PUC, muita gente vem comer aqui fora, nas barraquinhas. Além do apelo dos ambulantes, que são velhos conhecidos dos alunos, o lado de fora da faculdade permite um cardápio mais variado, com preço intermediário. Normalmente eu almoço em casa, na verdade, mas quando eu não tenho tempo para isso, normalmente eu venho aqui na barraquinha para comer um churrasco, talvez um salse de chão. Dessa maneira, vimos que as opções da faculdade variam, do tamanho da fome até o bolso de cada um. Mas me diz aí, e você, já decidiu onde vai almoçar hoje? Obrigado. Obrigado. Obrigado.